Bom gente, voltamos agora, 22 horas em ponto, olha a corrida que eu peguei aqui, entregando o pacote, Uber Flash, a nota 496, 1.1 de dinâmica para Vila Prudente, está dando aí 18 minutos, 7.2 km, vamos ver o que tem aqui. Olha, 3 pacotinhos, 3 pacotinhos, calma aí madame, já vamos já. Então, vamos para entrega no Uber Flash, cada um aí se virando como pode, peguei numa casa, onde o pessoal deve fazer alguma coisa caseiro, não era nem no estabelecimento, era numa casa residencial e o pessoal estava fazendo, deve fazer algum tipo de comida, né, sei lá, alguma coisa caseira. Então, vamos para essa entrega no Uber Flash. É isso aí, vamos lá para a nossa jornada de sabadão. Então, vamos finalizar a entrega. Valeu passageiro, vamos ver aqui quanto que deu. 30 minutos de viagem, viagem demorada, 11.4 km, Itaquera para Vila Antonieta, que é aqui próximo à Vila Prudente. Então, aqui, 30 minutos de viagem, 11.4 km e o meu ganho, R$19,38. Esse foi a entrega da noite no Uber Flash.